Estava que me falassem um cachico de como mudou aqui a vida em infância. Como era a vida antigamente, que coisas mudaram, que trabalho se fazia. Olha, mudou muito. Mudou muito porque aqui esta praça, este, chama-se o Largo de la Torre, está lá pela calhinha, Largo de la Torre. E era onde se faziam as festas, os bailes. Quando eram as festas, os bailes eram aqui. Aí é uma festa que se faz lume no inverno, São Sebastião, e isso, fazesse lume aí e fazesse aqui. Mas era terra, não eram paralelos, era terra batida. Não tinha paralelos. E as festas eram aqui. E aí, assim, a vida... De que viviam aqui as pessoas? Hein? De que, como ganavam a vida, as pessoas aqui? A vida aqui, a coisa, a festa, tocava-se aí, com caixa e bombo. Era caixa e bombo e um gaitero. Havia um gaitero aqui e havia um gaitero. Tocava a gaita. E era a festa com isso. E claro, ia se ajudava. E era porque era a festa? Para fazer... Para pagar a cura, davam... Davam... Unha esmola e pagava a cura. A cura celebrava a la mesa. E depois... Era a festa. Os bailes. Os homens, aqui, jogavam a cura, aqui, neste largo. Os homens, eram muitos homens, novos. E juntavam-se, e jogavam a cura, a ver qual ganhava. E jogavam a barra, a ver qual, com a pedra, a jogar a barra, a ver quant chegava mais longe. E ia ver se ganhava, a qual era o que ganhava. E era assim, a vida naquel tempo, não era como agora. Agora havia a música, naquel tempo não era assim. As ruas não estavam assim, estavam com terra. Eram com terra. E ia assim a vida. E havia, estava-me a contar antes, que havia muita relação com España. Relação com España? Que é que fala? Sim, por isso fala. Sim, por isso fala. Mira, aqui, em Infância, vivia-se de agricultura. E ainda havia outra coisa que também faziam. Havia uma série de famílias que eram ricas. Tinha muitas vacas, tinha grandes casas, prédios, e isso tudo. E então, davam trabalho aos mais pobres. E os mais pobres iam a lajeira. Que era aquilo que aconteceu ao meu pai, que tinha cinco filhos. E tinha cinco filhos e andava a lajeira. E eram muito explorados, sabes? E o que consistia a lajeira? A lajeira, olha, ou iam a escavar as vinhas, com os sachos, ou iam a fazer parede, ou arrancar pedra, ou a chegar a la gadaña, que era chegar ao feno, para depois dar aos animais durante o inverno, e iam a la chegadas, que era quando se chegava ao trigo, que ainda não havia moagem, não havia essas trilhadeiras, portanto, não havia nada a fazer isto, tudo abraço, tudo. E então, os mais ricos davam trabalho aos mais pobres, que iam a ganhar essas eiras. E meu pai dizia muitas vezes, quando eu era garota, sete e quinhentos, um dia inteiro, desde que o sol nasci até que o sol ia embora. Quantas horas, meu Deus? Saliam de noite e entravam de noite. Era de sol a sol. E era disso que se vê aqui. Havia muita gente, aqui nestas aldeias, havia muita, muita gente, e havia muita alegria. E as tradições aqui sempre se mantiveram, e aqui é uma aldeia muito rica em tradições. Era. Estamos a falar no passado, estamos a falar antigamente. No passado, agora as tradições estão a acabar. Pois vos direi como mudou isso para agora, que eu não sei se mudou para melhor, mas pronto. E então, o que é que acontece? Aquelas pessoas eram muito religiosas, sabes que uma missa, aldeimingo, isto ia assim, segunda, sexta, quarta, quinta, sexta e sábado trabalhava-se. No deimingo era religioso, guardava-se, não se fazia nada. Hoje já não ia assim. Hoje já nos deimingos, tu vês nos tratores, andar, durante a semana não faz nada, andam por ende. Mas a luz deimingos, vês andar os tratores e vês andar isto e aquilo, já não se guarda nada, já tanto dá que há a missa como não há, porque cada um anda na sua vida, e pronto. E as festas, que antigamente eram sagradas, porque toda a gente, havia pouco dinheiro, mas faziam-lhe a festa de Santo António, a São Sebastião, a São Roque, várias festas, que havia muita mocidade, e venia gente destas aldeias todas. E portanto, e isto todo o tubo tendência a acabar. E há uma mística muito grande que é assim. E isto faz-me os pensar, porque antigamente bebiam de agricultura, de algum animal que vendiam, ou de lajeira que ganhavam, ia haver dinheiro para estas coisas. E hoje, eu não vou dizer que há muito dinheiro, porque não há, porque estamos em crise, mas que o dinheiro que corre mais, que há muitas pessoas que já saliram para fora, que as pessoas vivem melhor, porque há reformas, nessa altura não havia reformas. E hoje há reformas, mas na altura que o meu pai andava a lajeira não havia reformas. E havia famílias de sete e oito filhos, e hoje tenham um ou dois. E portanto, havia alegria, porque nem para as festas começavam a bailar desde o primeiro toque até que acabavam isso. E hoje não há nada disso. Hoje acabou as festas todas, não é de querer saber de nada, nada, não é de querer fazer por nada, e é, cada um achou o sítio, cada um era a sua vidica, e não queria saber de mais nada. Acabou-se o convívio, acabou-se a tolerância. Nós não somos tolerantes uns pelos outros, sabes? Nós somos aqui vizinos, estas duas dão-se bem. Mas calhar é parede mais duas ou três que já não se podem ver, ou porque esta tem melhores vacas do que aquela, ou porque aquela tem mais cerrados. Mas uma coisa que tenho que dizer aqui, e isso eu ia bem pelo Publix. Muita gente que era rica e que tinha os vendos, ia porque os deixaram, porque não foram eles que os ganharam. E esses, para os pobres, eram os piores. Ele é que fala da maneira como ele a viveu, que ele a sabe muito bem, que ele também nos passou. E eu, como dizemos, fiquei-se em maio de 18 anos. E ainda tenho a minha avó, e que já estava até paralisada, durou ainda 13 meses, depois dele, e eu fui uma coisa complicada. Eu e meu pai, depois casei-me de idade de 26 anos, e demais fomos andando. Olha, íbamos arando com as vacas e com os burros, e fomos passando. Sempre quedou aqui? Sempre.